Valber Júnior, quero ver o teu talento agora, vamos lá então? Com muita honra meu compadre. Valber Júnior no Cidade Viva, vamos lá Valber. Me convidou para ir ao samba lá no Morro, juro que me arrependi. Quando cheguei, me deparei com a situação, caramba Manel, nunca mais eu volto aqui. Manel, me convidou para ir ao samba lá no Morro, juro que me arrependi. Quando cheguei, me deparei com a situação, caramba Manel, nunca mais eu volto aqui. Fez a maior propaganda, dizendo que o Morro era a tranquilidade. Já me faltou com a verdade. Quando subi a ladeira, o sol tava quente, me pesou a idade. Já era uma hora da tarde. E quanto mais eu subi, a perna tremia, aumentava o calor. A raiva bateu no meu peito, Manel, quando eu vi que era tudo caô. E vê se faça-me um favor, que você quase me matou. Se eu não morro de tiro, morro da altitude que tu me levou. Já estava perto do senhor, chegando no local marcado. Fiquei assustado, já vi que era fraude. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura nem o primeiro round. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura nem o primeiro round. Meu compadre Anderson Vaz, Manel meteu a gente a Arapuca, hein? Fala comigo. Vacilão, irmão Vejone, é um vacilão mesmo. É, Manel. Se a gente pegar o Manel, Anderson, pera essas esquinas da vida aí, meu compadre. Ele tá ferrado. Vai durar o primeiro round, não dura não. Vou dizer, hein? Isso eu não morro de tiro. Morro da altitude que tu me levou. Já estava perto do senhor. Chegando no local marcado, fiquei assustado. Já vi que era fraude. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura nem o primeiro round. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura nem o primeiro round. Muito obrigado, Anderson Vaz, por essa grande participação, meu compadre comigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Valeu, Vá, meu Júlio. Muito obrigado, meu parceiro. Vamos, Júlio. Não é conversa de malandro, isso é convite de Manel. Isso aqui, bacana. Caramba, Manel. Adorei o estilo, sabia? Bacana. É. É.